A Associação dos Servidores do Superior Tribunal de Justiça organizou a eleição para a escolha do novo Conselho de Administração e Fiscal que vai atuar no triênio de 2016 a 2018. A associação é um canal de representação. Além de prestar alguns serviços de caráter mais social, ela nos representa também. Ela consegue uma abertura, chega perto da direção da casa. Três chapas se inscreveram para concorrer às eleições. Foi publicado o edital de convocação da eleição no dia 16 de outubro. Então lá foi nomeada a comissão e foi aberto o prazo para as chapas se inscreverem. Para a nossa surpresa positiva, nós temos três chapas, tanto no Conselho de Administração quanto no Conselho Fiscal. Isso é muito bom, porque durante esses dois meses movimentou e foi um turbilhão de ideias para ajudar os servidores nessa interlocução. As votações duraram um dia inteiro. A chapa 2 foi a vencedora. Olha, foi um resultado com muita emoção. Nós estávamos trabalhando muito durante a semana e sabíamos que não ia ser fácil, porque a outra chapa trabalhou muito, mas nós sabíamos que tínhamos chance e foi muito combativo. Legenda Adriana Zanotto